Viado, onde você tá indo? Mano, não é pra ir embora, véi. Viado, juro? Viado, ô, nego, volta aqui. Nego, volta aqui, você tá com a perna ralada, volta aqui. Fala aí, meus amores, o que é com vocês? Eu sou o Leiton Ruiz, esse é o Médio do Tico no canal. Enfim, gente, como vocês viram, já tá de noite, eu mandei mensagem pro meu melhor amigo, chamado Pedro. E, gente, eu falei pra ele vir aqui em casa, dormir uma noite aqui comigo. Seguinte, galera, eu percebi que o meu melhor amigo e meu irmão Felipe, eles são muito grudados. Eu chamei meu melhor amigo pra vir aqui em casa. E quem tá grudado com o meu melhor amigo é o meu irmão. Então, assim, e como eu fiquei com um pouquinho de ciúmes, eu vou irritar os dois a noite inteira. Porque o Pedro tá dormindo aqui em casa, então eu vou irritar eles a noite inteira. Não tô nem ligando, não sei o que pode acontecer, mas eu vou fazer isso, não tô ligando. Vamos apagar aqui a luz, porque a luz tá cara, viu? Gente, entrei aqui no quarto do meu irmão, pra vocês verem, ele nem tá aqui. E, pelo amor de Deus, que quarto bagunçado, né, meu amigo? Vamos arrumar o quartinho, né? Na verdade, gente, eu nem posso falar muita coisa, porque meu quarto, gente... Meu Deus, meu quarto tá muito bagunçado também. Olha isso. É, gente, eu não posso falar muita coisa, porque meu quarto também tá... Tá... Tá pouquinho bagunçado. Só um pouquinho bagunçado. Mas, enfim, gente, vou descer lá embaixo e ver como que dá a situação. Gente, seguinte... Os meninos... Eles estão aqui, ó. E eles estão vendo filme sem mim. Sem mim! E nem sei que filme que é aquele, não sei, não faço ideia. Mas, enfim, eu vou chegar lá e vou falar que eu odeio aquele filme, não gosto e vou tirar. Se eles não gostarem, eu vou tirar a TV. Então é isso. Bora, 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 bora. Ah, velho, na moral, esse filme é horrível. Deixa eu ver o filme. Não, velho, não vou ver o filme. Sai da frente, não, não. Não, sai da frente, eu quero outra coisa. Não, sai da frente, não. Não, sai da frente, na moral. Desembora o controle. Daí, 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 daí. Para, meu filho, não vou. Olha os cabelos aí. Mas tu não banha essa porca. Eu tomei banho já, rapaz? Não, 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 não. Tá muito estranho comigo. Tá feio comigo. Tá muito feio comigo. Ah, não dá pra essa. Deixa eu assistir o filme. Não, não começa. Dá o controle. Não tô falando é o controle que tá assistindo. Dá o controle. É o que tá assistindo mó filme da hora. É, mas tá na mão quase um filme. Puxa. Dá o controle. Sai. É sério, dá o controle. Eu não quero ver isso. O que que é isso, mano? O que é isso? Eu cheguei a ver o que, então? Vai dar uma ideia melhor. Bora. Ó, mano, me machucado. Cara, o que você quer assistir? O que você quer assistir? Fala comigo. Não, eu quero mexer. Se você não me der... Vai ajudar o que? Se você não me der esse controle, você tá ferrado? Não tô ferrado. Vai logo, velho. Eu não vou. Eu quero assistir ver esse filme, Ju. Você não vai ver esse filme? Eu não quero que você veja. O quê? Meu, dá aí o controle. Já toma, já toma. Meu, vocês não vão ver isso. Deixa o filme, por favor, cara. Vocês não vão ver isso. Por que você tá pulando o filme? Ah, der bom. Você desligou a TV? Você não quer, vai. Você tá na metade do filme, velho. Não, der bom, eu vi isso. Não, velho. Vocês não vão ver isso. Vamos ver outra coisa. Vamos falar na metade do filme. Não, você tava no começo do filme. Eu vi. Que começo? Tá louca? Tava louca demais. O que você falou? Chegou aqui do nada, tirou a TV de nós e você caiu aqui. Chegou agora que é sentar na janelinha. Rapaz, eu que te chamei na minha casa pra você ficar comigo, você ficando com meu irmão. Ele é dono da casa também? Não é não. Que louco aqui. Por quê? Não, sai. Ele é muito mais legal que você, Júlio. Ele não enche o meu saco. Olha o seu cabelo. Ah, não, sai fora. Olha o seu cabelo. Tá furando minha cara com essa unha. Para. Para. Você é muito chato. Para, velho. Eu não consigo nadar. Vou te beliscar, eu juro. Vai, velho. Vou te beliscar. Cadê as coisas dela, velho, para nós comer? Nica. Nica. Pega. Ladrão. Gente. Não estou nem um pouco ligando. Gente, vou ligar aqui, ó. A torneira. Achei um pouco, né, que não foi tão mal doce. Tá bom. Mano. Mano. Ah, nem molhou, cara. Ah, mano. Não dá, ó. Véi, nem molhou. Olha isso. Por quê você fez isso? Ó, você está comendo minha comida. E eu não estou falando nada. Ó, olha isso. Ó, tira o boné. Não. Está na minha casa. Gente, seguinte. O Pedro, ele odeia. Odeia que tira o boné dele. Mano, você está comendo minha comida, ele não está falando nada. A gente está retindo. O que é que você está falando? É? O que você está falando? Ah, não. Vai desarar mesmo. Ele choveu, Pedro. Por que você está escondendo o cabelo? Por que você está escondendo? É porque eu não quero botar o cabelo, né? Ah, mano, pode me bater. Deixa eu ir. Vai dormir aqui em casa hoje? Óbvio que não. Nesse jeito. Vai dormir aqui em casa hoje? Eu choveu o cabelinho. Você é chata, garoto. Você é muito chata. Deixa eu ir mais, velho. Chata demais. Você acordou com raiva no coração. Caralho, feia para mim é fome. Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Gente, não quero muito, muito, muito irritar eles. Vocês não têm base, não. Ó, abre a porta. Sai, não. Será que é um quarto de garotos? Eu vou desligar a internet. Eu vou desligar a internet. Gente, eu vou desligar a internet agora. Não estou ligando, não estou ligando. O que eu falei que eu ia, tá? Agora eles vão entrar naquele quarto. Vai trancar. Então, gente, eu vou desligar a internet. O pedemônio do meu cabelo, do lado do meu cabelo hoje. Mesmo que não pareça. Mas, enfim, gente, partiu desligar a internet. Galera, é o seguinte. A internet fica aqui. Só que, assim, eu não sei, não sei mesmo onde é que aperta para desligar tudo isso. Eu sou muito boa e não sei de nada. Então, o que eu estava pensando? Desligar pela tomada, gente. Essa parte aqui é a casa meio bagunçada porque é fio. É difícil de esconder. Mas, enfim, gente. Aqui é da televisão. Meu, eu acho que eu vou desligar daqui, ó. Eu acho aqui mesmo. Gente, como vocês viram, aqui já parou de ficar verdinho. Porque estava verdinho antes. Agora, gente, eu vou lá em cima ver se os meninos perceberam que caiu. E, gente, juro que os meninos não gritaram, não falaram nada. E eu não estou entendendo nada. Ué? Ué? Não entendi nada. O que foi? Eu desliguei a internet. Ah, eu acho que não é mais grande, só fazer isso. O que é? Eu acho que não é mais grande, CD, por quê? Ah, CD? Eu não preciso ir na internet. Ah, piada. Eu desliguei a internet, mas sim. Vou desligar a internet pra não gritar pra caramba que estão jogando. Mano, mas deixa eu não jogar. Para com isso. É legal. Tá irritando a mulher. Por quê, véi? É mó legal ficar irritando. Tá ligado, foi mó legal você já atrapalhar. Não, não, não. É mó legal ficar irritando vocês. Para! Vai, né, Celso. Atrapalha ele, atrapalha ele, vai. Qual que é esse gol? Eu atrapalhar vocês, então. Não, 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 não. Você não faz isso, não. Ah, não estou desligado. Não, dá um. Ah, véi. Então, tá, falta. Vai, viado. Não tem culpa. Que chatice. Ah, não, mano. O que eu estou fazendo? Que gol, pai. Isso é horrível. Você é ruim. Mano, não dá. Você é muito ruim, pai. Mano, juro, você é péssimo, primo. Mano, você é muito chata. Você é péssimo, pai. Calma de perna. Perdei. Mano, mano. Vai. E o cabelinho? Mano. Você. O quê? Topa. Sai. Mano, vai longe de você. Ah, não. Aí não. Aí você dera tudo. Você fica fazendo isso antes do celular. Nossa. Você vai descansar pra você, hein? Acho que o meu celular é igual o seu. Tá assim, sim. Ah, pariga. Que lá vem ela. Vou bagar todos os seus contatinhos aqui. Ah, não. Nossa. Se der a senha do Pedro, eu vou fazer mais coisas. Isso, dá a senha. Quer dizer, o celular. Você é muito chata, cara. Do nada, você começa a fazer chatíssimo. Ai, piada. Meu nariz é podre. Que nojo. Sai. Não, deixa eu ver, pai. Não, eu te amei. Eu te amei. O que é isso? Ai, Deus. Vamos ler da Ornette. Você someu, vim. Deixa eu falar que eu tenho. Gente. Não, juro. Por favor, mano. Deixa eu... Ó, se você quer ver filme, você não deixa. Mas, às vezes, eu jogar quietinho, você não deixa. Mas, se eu tivesse cheio no saco seu, você estaria bravo. O que eu jogo água de novo em você pra vocês? Será no ar? Não, eu já tô todo mundo molhado, pai. Ah, cala a boca. 2, 3, e... Mas, enfim, Pedrinho, vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo comigo. Você pode fazer lá embaixo. Vai lá. Vamos lá embaixo. Na hora você tem que começar as coisas? Não. Caramba. Vai ser louco. Galera, ele tá mexendo no celular dele. Eu vou tentar pegar. Não sei como, né? Tem que ficar bem distraído. Enfim. E eu vou entrar direto no banheiro. Enfim. Vamos lá. Como que ele tá aqui? Ele tá mexendo aqui no celular, gente. Aqui é o celular dele. O celular dele é o azulzinho. Agora, agora, agora. Gente, eu peguei o celular do Pedro. Vou deixar a porta do banheiro. Gente, seguinte, eu peguei aqui o celular do Pedro. Tô dentro do banheiro. E eu vou postar uns stories já. Que eu já falei, tem uns stories dele. Gente. Ah, mãe. Meu celular não vai, sabe? Mas como quando você pega no celular? E? Você é uma fotinho? E? Você vê assim. A. E. E. Linda. E. O. Mano, dá. Você é um... Pedro. É gay. Você vê isso? Você vê, sei lá. Tá. Você vê isso, gente. Não vai perceber. Você vê assim. O. Dá no celular. Você vê assim. Ah, enfim. Tem que ter uma foto. Mas você vê assim. A Leticia é lindo. E o Pedro é gay. Vai. Eu postei nos stories dele. Não tô nem ligando. Não ligo. E próximo. Eu vou ver o WhatsApp dele. Porque eu tenho curiosidade, né? Com quem ele conversa. E. Editor. Se aparecer algum número. Você é porra. Gente. Eu acho que o Pedro tá muito bravo. Pedro. Você tá bem aí. Fora. Mano, dá no celular, velho. Não, não vou te dar no celular. Gente, ó. Eu tô mexendo aqui. Ó. Eu estou. Você tá falando do meu celular. Ah! Dá no celular. Dá no celular, mano. Você manda tudo aqui. Mano, eu vou ficar bravo com você. Dá no celular. Viada. Eu tô falando com uma menininha aqui. Não, mano. Você tá louco. Olha, gatinha. O Pedro. Eu tô falando com várias meninas. Você não fez isso, velho. Mandei. É a primeira pessoa que tá aqui. Mano, você fez isso. Eu não armo. É só o cara. Eu juro. Dá no celular. É sério, gato. Mano, você não fez isso. Eu mandei. Você não fez isso. Letícia, velho. Ah, não. É mancada, é mancada. Ô. Você tá bravo? Gente, o Pedro tá muito bravo comigo. Porque eu peguei o celular dele e eu tô fuçando tudo. Ó, eu tô gravando o WhatsApp dele. Já postei um negócio no Instagram. Ó, galera. Eu postei isso aqui, mas não tá focando. Ó, gente. Postei isso. Não tô ligando. Vou sair, gente. Vou sair. Ó, o seu celular. Você vai embora? Saco. Cara, você enche o saco, mano. Não pode ser limpo. Você vai embora mesmo? Vi, eu tô dormindo aqui, mano. Mano, você não fez isso. O que ela fez? Ué, nego. Não é nada, pai. Você zaralhou ideia de homem? Não fiz nada, pai. Ó, vou relativo. Mano, para. Mano, você é muito otário. Fala pra você. Mano, odeio que peca bosta no celular. Daí você vai postar stories ainda, mano. Não posso... Nossa, velho. Eu não gosto de postar nada zoado. Ah, não, mano. Você zaralhou. Viado, não é zoado. É uma menina linda no seu celular. Mano, você mandou mensagem pra uma menina também. Ai, pior que eu mandei mesmo, viado. Eu falei que eu não ia mandar, mas depois eu mandei. Véi, você é muito c****, mano. Ela vai ficar brava. Aí, ó. Ela já viu a mensagem. Tá digitando. O que ela falou? O que ela falou? Ah, mano. Você é muito otária. Juro. Eu falei assim. O Pedro não gosta de você. Vamos pra... Praia. Pedro, o que essa menina tá falando? Não. Vocês já olham de uma menina. O que ela falou? O que essa menina? Você é muito otária, velho. Ela falou quem? Essa menina? Que isso? Que isso? É uma c**** das coisas, velho. É uma merda que você faz, mano. Ué, viado. Você tá louco? Ah, não. Vai pegar a TV, velho. Olha o que você fez, cara. Por que você foi mandar mensagem pra uma menina e a gente deu consultores? Não, para, velho. Para, velho. Mano. Véi, velho. Cadê, gente? Você tava com essa manhã e deixa eu bater em você? Para, mano. Larga a mão do seu otário. Que menina vacilona do caramba. Quer umas cosquinhas? Quer cosquinha? Fala com essa namoradinha. Que namorada, mano. Você f*** de tudo, cara. Para, deixa eu... Posso tirar o boné? Mano, sério? Não, para. Deixa eu ver se deu. Deu. Não tô mais brincando, velho. Na moral. Você postou stories, velho. E mandou mensagem pra menina ainda. Você é muito otária, mano. Nossa, que merda que você faz. Dá licença. Olha isso, mano. É só uma brincadeira, viado. Vai se ferrar, vai se ferrar a ideia. Dá licença, pelo amor de Deus. Quer que eu vou me enfarrar? Mano, vocês viram. Olha, deu muito, viu? Enfim, gente. Gente, eu vou colocar água porque eu vou jogar no machucado dele, gente. E vai arder muito. Muito, vai arder muito. Então, eu vou jogar... Eu não vou jogar muita água porque eu tenho muita dó, né? Que é só uma brincadeira, mas ele pode levar pro coração, assim. Mas, enfim, gente. Bora jogar a aguinha no machucado dele. Isso ele vai ficar bravo. Isso ele vai ficar muito bravo. Gente, chegou o grande momento. E não tem muita água, não. Mas, eu vou jogar. O que você tá fazendo, né, Igor? Mano, para com isso, velho. Eu não quero graça pra você. Nem doeu, velho. Juro. Ah, não. Você fez, gente, isso? Eu joguei água aqui. Ah, não, mano. Eu vou embora. Vai se foder, juro. Ué, viado. Por que você foi embora? Por que você foi embora? Essa é uma brincadeira. Ardeu? Nossa, só tem ideia de idiota, menina. Só garota louca na cabeça. Olha aqui, mano. Eu tinha amassado o enédio. Tá ardendo pra caramba, velho. Ué, é pra limpar. É pra limpar. Mano, não dá diferença. Onde você tá indo? Onde você tá indo, cara? Nossa, mano. Nossa, velho. Mano, é pra fazer limpeza, gente. Você não sabe levar na esportividade, não. Na moral, gente. O que você tá fazendo? Nego, nem é nada isso. É pra ficar... Onde você tá indo, viado? Você não vai embora, né? Você não vai embora, né? Aliás, você gostava. Falar que a menina que eu tava gostando. Você já acabou com tudo. E a nossa merda que você faz, mano. Viado, você não vai embora, né, viado? Ah, viado, você não vai embora, né? Nossa, muito nada a ver você indo embora, viado. Não tem nada a ver. Jura? Essa é uma brincadeira. Você não leva... Viado, onde você tá indo? Mano, não é pra ir embora, velho. Viado, juro. Viado, ô, nego, volta aqui. Nego, volta aqui. Você tá com a perna ralada. Volta aqui. Ah, viado. Vai então. Ô, era uma brincadeira, mas tá bom. Vai com Deus. Nossa. Ô, eu juro, é uma brincadeira, nego. Volta aqui. Vem dormir aqui em casa. Viado, eu tava brincando. Lógico que eu vou te mandar mensagem. Mas, enfim, gente. O Pedro acabou ficando muito bravo. Será que teve motivo pra ele ficar bravo? Não sei, gente. Deixa aqui nos comentários. Enfim, ele foi embora. Ah, viado. É isso, gente. Beijo. Falou. Fui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL